Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta foi registrada neste último sábado em Rolândia. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Miguel Casado com a rua Joaquim Francisco, na região do núcleo residencial Manuel Miller. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, Daniel Lomba Martins Jr., de 31 anos, pilotava uma motocicleta modelo Honda Bis com placas de Rolândia. O segundo envolvido no incidente seria um automóvel modelo Meriva, também com placas de Rolândia, conduzido por Hernani José da Silva. Os socorristas do CIAT se deslocaram até o local do acidente, mas felizmente não houve o registro de feridos na situação. Sim, uma ocorrência automota ali no Jardim Manuel Miller, onde teve uma vítima, mas a vítima inclusive requisou o atendimento do Corpo de Bombeiros devido a não ter nada grave com ela. Ela não sofreu nenhum ferimento, foi motociclista no caso? Sim, o motociclista, foi feita a avaliação nele no local e ele recusou-se a ir ao hospital. Provavelmente não machucou nada, foi feita também a avaliação para a nossa equipe, antes de liberar a vítima no local, foi feita uma avaliação para que depois a pessoa não venha passar mal e falar que foi o bombeiro que não atendeu bem. Acidentes entre automóveis e motocicletas são registrados todas as semanas em nossa cidade. Diante disso, o Corpo de Bombeiros deixa orientações à população. Mais uma ocorrência envolvendo o motociclista e a gente sempre está orientando e pedindo para que prestem muita atenção, porque o corpo do motociclista é o para-choque, né? Então, para que tomem maior cuidado ao conduzir uma motocicleta. Obrigado. 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 Obrigado.